Jornal da Manhã. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, o que mais vejo hoje são pessoas frias, distantes e desacreditadas uma das outras, gente fechada em seus próprios mundos e que não acredita na força de uma amizade verdadeira. Que que se acha, hein? Seria isso uma reflexão do que diz Mateus vinte e quatro, um reflexo do que diz Mateus vinte e quatro doze e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará? Que sinais indicam que estou me tornando uma pessoa cujo amor esfriou? Amizade, a falta de amizade pode apontar para um problema de autossuficiência? Em outra instância, aquele que se julga autossuficiente terá dificuldades para se relacionar com Deus? Como amar verdadeiramente as pessoas, hein? Que que se acha, hein? Vamos ao nosso debate de hoje. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM Apresentação J R Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J R R Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e receber pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook, rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Programa de hoje estamos recebendo aqui o querido pastor José Magalhães da Igreja Metodista de Vista Alegre, pastor, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, equipe do programa, é um prazer estar aqui nessa manhã. Obrigado, pastor, muito obrigado também, pastor Armando Sidaco, da Igreja Batista Barra de Imbuí, bom dia, bem-vindo, meu irmãozão. Bom dia, JR, prezados irmãos da mesa, rádio ouvinte, é um prazer voltar aqui. Obrigado, meu querido, reverendo Isaías Cavalcante, pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, reverendo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a você, ouvinte. Pastora Mônica Cristina, é a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica, nova unção em Coelho da Rocha, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, sejam bem-vindos todos ao nosso debate, bom dia, que a graça e a paz estejam sobre vós nessa manhã. Benção puríssima. Na noventa e três FM, JR Vaz e o debate novembro. Pastor José, o senhor destacou exatamente a frase inicial da nossa ouvinte, a constatação que ela ela traz pra gente, fruto claro das suas observações, o que mais vejo hoje são pessoas frias, distantes e desacreditadas umas das outras. Que pensa o senhor, querido pastor, sobre esta afirmação que traz a nossa ouvinte? Querido, queridos, eu acho que é uma contradição da 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 evolução que nós estamos passando. No século dezoito se dizia que com o aumento do do conhecimento, né? E de todo o ferramental tecnológico, de avaliação, né? As pessoas seriam felizes, o que nós vemos exatamente o contrário, né? Nós estamos num tempo de altíssima tecnologia, um tempo, no caso do brasileiro, de quase pleno emprego, liberdade total, nós temos um cristianismo evangélico, a ascensão, 43 milhões de pessoas, no entanto, a gente vê um uma uma visão como essa apontada pela nossa ouvinte. Eu entendo que eh esse número crescente de gente descompromissada é uma é uma é uma ação já ah ao longo da história, mas que nos compromete também, né? Isso mostra que a nossa participação, isso mostra que o nosso olhar crítico, isso mostra que a nossa disposição a favor do evangelho precisa de um pouco mais de ação. O que pensa o senhor pastor Armando Sidaco sobre esse ponto? Eu acho que está certo pastor e a preocupação da da nossa ouvinte é é realmente pertinente a esta hora. Eu acredito mesmo que a evolução tecnológica, científica, eh tudo mais não trouxe a evolução emocional, espiritual social, parece que o homem mudou as suas formas de trabalhar, mas ele é o mesmo, né? Na sua prática, né? Ele matava com espada ou mata com bombas atômicas, enfim. Então o que a gente percebe esse distanciamento é isso e torna as pessoas desacreditadas por isso. Elas já não acreditam nas amizades, né? Já não acreditam que seja muito sério, até porque muitas delas são praticamente vivenciadas através de computadores, de dessas coisas onde o relacionamento é tão frio que a gente não sabe mais como tá pulsando o coração daquele que se comunica. Por isso, esses meios de comunicação, eles também tão contribuindo pra esse afastamento e o descrédito das pessoas umas nas outras em relação ao amor, né? Debran Zayas, concorda? Concordo, sim. A gente percebe claramente que a tecnologia aproxima quem está longe e separa quem está perto. Agora, há alguns fatores que levam as pessoas a se tornarem frias. Muitas vezes decepção nos relacionamentos interpessoais, às vezes uma certa frustração em relação a amizades e mesmo em relação a relacionamentos afetivos. Então isso muitas vezes deixa a pessoa insensível, mas isso é uma marca do nosso tempo, infelizmente, né? O homem que não deveria ser uma ilha, ele está se tornando uma ilha, está se isolando porque não está se satisfazendo em seus relacionamentos interpessoais. A nossa ouvinte ainda diz aqui, gente, olha, gente fechada em seus próprios mundos e que não acredita na força de uma amizade verdadeira. A impressão que passa a pastora Mônica é que a nossa ouvinte tá decepcionada, né? Ela tá frustrada com alguma coisa que que aconteceu a ela, aos outros ou alguém que ela conhece, que ela assumiu para si esta essa responsabilidade de se indignar, de apresentar a sua queixa, de apresentar a sua denúncia, mas desacreditar na possibilidade de uma amizade verdadeira, desacreditar no milagre de Deus, na graça do senhor sobre as pessoas a ponto de transformá-las em pessoas que podem agregar e não apenas pessoas que podem afastar? Eu sabia, eu tinha certeza que nós íamos acabar caindo no ponto da tecnologia. Não tinha como fugir disso, porque hoje é muito mais fácil termos amigos virtuais do que amigos de verdade, eu digo assim, tá numa linguagem bem, bem clara, é muito mais fácil a gente conversar com alguém teclando do que olhando no olho e passando, transmitindo sentimentos. E aí, JR, junta a facilidade de termos amigos virtuais e sermos o que na verdade não somos, a pessoa do outro lado não tá sabendo quem eu sou, eu tô escrevendo aquilo ali, ele vai acreditar ou não. Junta isso com exatamente o que o JR acabou de falar, as decepções do dia a dia. E as pessoas estão abrindo mão de terem verdadeiros amigos para optarem pelo virtual. Mas JR, eu digo uma coisa, eu mesmo, já me decepcionei com muitos amigos, é uma experiência pessoal, já me decepcionei com muitos amigos, já me entristeci com muitos amigos, mas eu também já decepcionei muita gente e já deixei muita gente triste. E nessa minha experiência, eu não desisto de investir em novas amizades, mesmo correndo riscos. Eu acho que ainda vale a pena correr riscos de investir em novas amizades. Viver numa ilha não é pra gente. Se a gente acreditar que não tem jeito, né? Meu Deus do céu, como é que a gente vive sem sem amizade? Alguém já disse que o maior, o bem mais precioso, né? Do ponto de vista espiritual, pra você conquistar, é a amizade de de uma pessoa. Quando você, claro, se você tem um grande amigo, um grande amigo que se decepciona, você passa a desacreditar em todas as outras amizades, mas a gente sabe que não é isso, né gente? A Bíblia fala claramente que há amigos mais chegados que irmãos. Então, é claro que há pessoas em quem nós confiamos, temos um relacionamento bem, bem chegado, né? Afinidade, né? Afinidade com aquela pessoa e eu diria esse relacionamento é construído ao longo do tempo, através de confiança, né? Através de afetuosidade, né? Mas às vezes, infelizmente, há umas certas decepções, mas isso não deve nos levar a descrer na verdadeira amizade. A amizade existe, mas ela precisa ser devidamente cultivada. Quando a gente observa, por exemplo, a questão da tecnologia que vocês apontaram de maneira clara, não tem volta, é um caminho sem volta, nós precisamos nos adaptar, né? Nós vamos ter que aprender a construir relacionamentos verdadeiros, sinceros, profundos e contínuos a despeito da tecnologia que veio e ela está aí e vai se desenvolver cada vez mais, né? Como é que a gente trabalha este assunto em termos de investimento, de relacionamento, pra contradizer isso aqui? Se as pessoas estão mais frias, nós precisamos ser um pouco mais quentes. Se estão distantes, eu tenho que estar um pouco mais perto. Se estão desacreditados, eu preciso acreditar. Ou este procedimento seria um equívoco, já que nós temos aqui a declaração de Mateus vinte e quatro, doze, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bem, eu acho, eu penso o seguinte, JR, nos relacionamentos virtuais, que estamos refletindo sobre eles aqui também, muitos, as pessoas acabam encontrando, entre aspas, os amigos que elas gostariam de ter, porque ali todo mundo parabeniza, todo mundo tem frases bonitas, e isso aí acaba eh, iludindo-nos de que, iludindo as pessoas de que elas estão com os bons amigos. É o que acontece, se esses relacionamentos virtuais me satisfazem porque é o que eu quero ouvir todo dia, parabéns, eu te amo, tô com saudade, eu acabo me isolando na minha cadeira e no meu computador pra viver esse tipo de relacionamento. Só que ao invés dele tá fazendo o bem que a gente pensa, ele tá fazendo o mal por isso. Mas eu, eh, JR perguntou, há uma maneira de se adaptar a isso? Há. Há da gente dosar um pouco mais, né? E isso precisa eh partir, inclusive, da dos próprios pais, porque são as crianças que estão hoje eh cada vez mais movidas por isso, eles entendem mais dessas coisas do que a gente, a gente quer fazer uma tramitação em computador, somos um filho, somos um neto, né? Então eu acho que a o o procedimento para o amanhã, já que hoje realmente já está assim como está, eu acho que pro amanhã são mobilizarmos as nossas crianças, orientar as crianças pra que elas não vivam apenas disso, a gente vê as crianças o tempo todo, se comunicando só com aquilo, né? Então uma das coisas é essa e outra e pra nós hoje é também aprendermos a ter essa eh essa moldar, esse moldar de de né? De equilibrar os nossos relacionamentos, não nos permitir ficar tanto tempo isolados com aquilo que a gente pensa que é um grande relacionamento, porque no computador, JR, no a gente tem dois mil eh amigos de uma vez só. E é tudo que a gente queria emocionalmente, só que são amigos frios, frios, sem vida. E como o pastor falou, são amigos virtuais, então não é uma coisa real, então a pessoa mostra algo que não é, o amigo é aquele que se descortina diante de você, no convívio, então você sabe quem ele é, você sabe o que ele faz, ou seja, é a realidade, então esses supostos amigos virtuais, né? Eu diria são até atores, porque eles fingem, mas o amigo verdadeiro, na convivência revela realmente quem ele é. Só uma parte, pastor, você vê que a gente chama de amigos, pelo Facebook, essas coisas, pessoas que a gente mal conhece, tem gente, eu sou seu amigo, eu não sei nem quem é, né? Então não tem essa empatia emocional, espiritual, até física. É, quando a palavra de Deus fala que o amor de muitos, é, se esfriaria, isso quer dizer que muitos, não todos. Uhum. E que a gente vigie para que o nosso amor também não venha se esfriar. Isso não é uma, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, mas não quer dizer que tenha que se esfriar. E nós como servos do Senhor, a gente deve continuar mantendo aquecido esse amor, né? É, é muito complicado quando, exatamente, a a juventude e tal, mas eu, fica ligado no, no, na internet e no amigo virtual, mas o que eu tenho visto ultimamente, são pessoas adultas, pessoas de terceira idade, que estão entrando pra aula de informática, pra poder ter com quem conversar, ter com quem falar, ter amigos, pessoas vividas, e que não tem ninguém do lado. É, parece que aí, neste, nesse caso, a gente consegue detectar bem a carência. Carência, que na, nos jovens, na, na juventude, a gente eventualmente perde essa perspectiva, enxerga uma outra coisa e não exatamente carência, quando na verdade também é. É verdade. Há uma necessidade contínua de, de uma ajuda, por exemplo, só pra exemplificar aqui pros nossos ouvintes, quando a gente tá falando aí que sobre a questão de carência e também sobre a a questão que envolve a frieza, porque se o amor de muito que esfria é o amor de muito, não de todos, por exemplo, vocês aí estão acompanhando os nossos ouvintes também, a ex- prefeita de Nova Iguaçu, ela foi envenenada, envenenada de uma forma sórdida, porque a a pessoa que trabalhava na casa dela, e é bom que a gente registre isso aqui, agradecendo a Deus pelas milhares e milhares de secretários do lar, de empregadas domésticas que fazem um trabalho primoroso, que cuidam das pessoas com carinho, com atenção, cuidam da casa como se fosse delas, cuidam da, cuidam das crianças como se fosse, cuidam da comida, sabe, cuidam de todos os detalhes, é tão, é tão maravilhoso ver isso e muitas servas de Deus que nos acompanham agora, trabalham nas casas e e não apenas fazem o trabalho para o qual foram contratadas, mas elas também intercedem, são verdadeiras intercessoras por aquele lar, pedem a graça e a bênção de Deus sobre a casa, então é bom que a gente faça esse parênteses aqui, antes de mencionar esse exemplo, só para tratar esse aspecto do do amor que está esfriando, então essa senhora, ela indignada com as exigências, indignada com a forma de trabalho, embora a a demissão já tivesse sido definida, uma demissão pré-determinada, organizada e estruturada, essa senhora se prepara para viajar e voltar para a sua terra, no meio desse processo, ela abre as cápsulas de remédio e coloca chumbinho e o chumbinho, até onde a gente sabe, ele foi ingerido três dias depois dela ter colocado ali, então você imagina que ela podia ter dito assim, não, peraí, vou tirar, não, vou tirar, ficou lá e o discurso dela, os relatos que nós temos do discurso dela foi uma coisa impressionante, eu queria matá-la, por quê? Porque ela era exigente, porque ela reclamava do meu trabalho, em que pese ser verdade ou não, você veja que a vida humana na perspectiva dessa senhora se tornou nada, uma senhora que estava ali trabalhando com emprego digno, estava recebendo bem ou mal, a gente não sabe, também não é o caso, receber bem ou mal, então você recebe mal, mata, recebe bem, não mata, não é esse o aspecto, mas a questão de você olhar para o indivíduo, para o próximo como um nada, a ponto de se desejar, de se planejar a morte de alguém, e uma pessoa, até onde se sabe, correta, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de antecedente, pudesse dizer, olha, olha, mas também, né? Entendeu? Também, né? Então, simboliza um pouco disso, irmãos, aqui a questão desse amor que se esfria, o que que vocês acham? J.R., eh, acabamos com a oportunidade de discutir o valor do ser humano, né? A tecnologia não pode ser um mal, né? A tecnologia está sendo mal usada ou subutilizada. Eu imagino os nossos missionários lá na África, na Ásia, que reclamavam, ninguém me mandou uma cartinha, não sei mais do que, hoje é fácil, né? Descobre o o contato dele e você o anima e você fala com ele, que coisa fantástica, né? Alguém que você não tem uma proximidade física, né? E você pode animar essa pessoa, então tecnologia, o que não pode é tecnologia fazer a a a vez da afeição, fazer a vez do do amor, fazer a vez do relacionamento. Então, entendo que esse valor do ser humano efetivamente está sendo minimizado, né? E a gente é nossa responsabilidade, cada um de nós que fazemos essa leitura, que temos essa percepção, diz assim, se depender de mim, isso não vai acontecer, se depender de mim, isso vai diminuir. Então, com essa posicionamento, né? Porque às vezes ficamos só no ideal, né? Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus é pouco, né? Cada uma pessoa tem que buscar fazer isso. A importância da vida está na, no meio dessa, dessa discussão, né? Eh, vejo que todo mundo é frio, mas o que que eu tô fazendo pra aquecer a relação, né? Eu estou valorizando aquele com quem eu falo, né? Como a, a pastora falou, eu estou olhando nos olhos ou nem me dou conta que eu devo de, 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 eh, o meu gestual também, eh, coopera com isso, né? O porteiro, o, o vizinho, eu estou cumprimentando, de verdade, eu estou me importando, como é que vai? E a sua esposa? E a sua família? Pode ser um, 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 um gesto, uma palavra, eh, pequena, mas quem sabe aquela pessoa, nesse momento, tá precisando de ouvir isso. Preciso. A gente percebe claramente, neste fato, a banalização da vida, ou seja, pra muita gente, a vida perdeu o valor, né? Não é só pra aqueles matadores de aluguel. O que nos choca é exatamente uma pessoa comum, uma senhora tomar esta atitude, né? Desejando matar uma outra, então, falta Deus na vida, falta Deus no coração, porque a vida é muito importante, mas logo depois da entrada do pecado no mundo, acontece aquele primeiro homicídio, né? Caim mata o seu irmão, então, a vida começa a ser banalizada ali. Não sei se eu já posso entrar na minha frase. Pode entrar? A minha frase é essa, JR, você viu aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas friaria. Eu tenho uma experiência vivida há uns dois meses em Teresópolis, também de uma moça que tomava conta da sua sobrinha, e ela envenenou a sobrinha de cinco anos e a mãe dela, quer dizer, a vó da menina, e o mais interessante foi isso, JR, ele ficou três dias direto dando remédio, o neném passando mal, a criança passando mal, sentindo mal, dozinha na barriga, dava uma coisinha ou outra, e nós tivemos que fazer dois enterros no mesmo dia, né? A família eh de crente da igreja, hoje alguns se converteram a partir dessa experiência, mas infelizmente eh foi de uma frieza, sabe? Ela e também se e também se e também se envenenou, só que ela sobreviveu, foi a única, né? Não, desculpe, ela eh ela morreu também, ela quem sobreviveu foi a mãe dela, a vó da criança, eu tô fazendo uma pequena confusão, ela se suicidou, matou a menina, envenenou a mãe dela, vó da criança, mas ela se sobreviveu, então eh por que que eu botei a minha frase? Porque essa frase está em Mateus vinte e quatro num contexto de final dos tempos, o contexto que Jesus tá mencionando várias coisas e essa frase está nesse contexto, que de fato nos últimos tempos por se multiplicar e aí pra gente falar dessas multiplicações da iniquidade é que se torna aqui um tempo pouco, mas eu acho que a frieza ela é oriunda de muitas outras coisas, né? Essa esse distanciamento do povo de Deus, essa falta de 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 compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a vida com Deus, né? Porque o compromisso com a obra de Deus é consequência do descompromisso com o próprio Deus. Então aqui entra eh o que o senhor Jesus falou, a iniquidade, o pecado, a frieza, a distanciamento, distanciamento como o irmão falou sobre a falta de Deus, tem gerado esse também esfriamento no amor, por isso que eu coloquei aqui e isso é ensinado nos últimos tempos, mas a nossa solução é continuar pregando o senhor Jesus. Aleluia. E olhar, orar por isso, porque alguém já disse que que oração é o amor de joelhos, né? É continuar clamando e pedindo a Deus que salve aqueles a quem ele tem eh na sua soberania separado pra salvação e não se permitir entrar nesse aniquilamento do amor. Que é uma coisa impressionante. Agora, um estudo realizado pela por pelo senhor Alan Donner e da Universidade de Engenharia da de Computação em Massachusetts, ele traz um dado curiosíssimo, a pesquisa constatou que o aumento do acesso à internet está influenciando diretamente no aumento do número de pessoas que deixam de ir às igrejas. É um estudo curioso, não é? Vocês eh são muito jovens aqui, eu também, ah, mas eu sei que, por exemplo, quando se começou a transmitir cultos pela televisão, muita gente dizia que as igrejas ficariam vazias, porque a afirmação era simples, ah, pelo amor de Deus, quem é que vai sair de casa, se pode participar de um culto em seu próprio lar, mas isso não aconteceu, as igrejas, aliás, pelo contrário, elas encheram, as pessoas queriam ver o que estava acontecendo ao vivo, mas a esse estudo, eu vou ler um pouco mais a respeito dele, quero ouvir a opinião dos companheiros também sobre esse assunto, até que ponto nós estamos vivendo esse tempo de tecnologia farta, de grandes relacionamentos e ao mesmo tempo um afastamento contínuo a partir do crescimento das redes sociais e a sua influência no no afastamento das pessoas da igreja, o pastor Armando Sidac fez uma declaração importantíssima aqui, ele disse que o esfriamento, o afastamento de um indivíduo, o descompromisso de um indivíduo da obra do senhor é resultado do descompromisso desse mesmo indivíduo do senhor, ou seja, ninguém faz um, ninguém se desconecta da obra do senhor, estando conectado ao senhor, a tendência é de se desconecta do 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 nosso Deus e aí por conta disso se desconecta da obra do nosso Deus e aí nós temos um festival de descompromissos por todos os lados. Voltamos a esse assunto já já aqui no debate noventa e três de hoje. Na noventa e três FM, J.R. Vaz e o debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Bom dia, bom dia, J.R. Nossos ouvintes, queridos debatedores, a pesquisa é a seguinte, cê conhece pessoas que são convertidas, nós estamos falando de gente convertida, mas que não acredita na amizade, vou dar destaque ao sim, por telefone quarenta e cinco por cento dos nossos ouvintes conhecem e no site o número é ainda maior, sessenta e nove por cento deles também conhecem gente convertida que não acredita na amizade. Muito obrigado Marcela Bastos e a sua participação no nosso debate noventa e três de hoje pedindo a você ouvinte amado, continue ligando e participando, dando a sua opinião aqui na nossa pesquisa noventa e três de hoje, na noventa e três FM. Este é o debate noventa e três com J.R. Varga na noventa e três FM. Estamos aqui recebendo o pastor Armando Cidá com a pastora Mônica Cristina, reverendo Isaías Cavalcante e pastor José Magalhães, discutindo aqui o tema de hoje, um ouvinte que nos escreveu, dizendo que mas vejo são pessoas frias, distantes e desacreditadas umas das outras, gente fechada em seus próprios mundos e que não acredita na força de uma amizade verdadeira, seria isso um reflexo do que diz Mateus vinte e quatro doze e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará? Que sinais indicam que estou me tornando uma pessoa cujo amor esfriou? A falta de amizade pode apontar para um problema de autossuficiência? Em outra instância, aquele que se julga autossuficiente, terá dificuldades para se relacionar com Deus, como amar verdadeiramente as pessoas é o tema de hoje. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Olha aqui a matéria aqui minha gente, a do site G Notícias, o Gospel Mais aqui, quando ele disse que numa pesquisa constatou que o aumento do acesso à internet está influenciando diretamente no aumento do número de pessoas que deixam de ir às igrejas. O estudo conduzido pelo pesquisador Allen Donnell, da Universidade de Engenharia de Computação Oil College em Massachusetts, nos Estados Unidos, mostra que a popularização das redes sociais é um dos fatores principais. Aqui, entre aspas, o aumento do uso de redes mundiais nas últimas duas décadas causou grande impacto na filiação religiosa. É fácil imaginar que uma pessoa que foi educada em uma determinada religião possa se afastar dela, mas a proporção atual foge das tendências ao longo da história, disse Donnell, que cruzou dados para provar a correlação entre a ausência de fiéis nas igrejas e aumento de usuários de redes sociais. Para a jornalista e doutora em comunicação social Magali do Nascimento Cunha, da Igreja Metodista e professora do programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo, esse movimento preocupa porque é propício ao surgimento de heresias. Ela diz, já se pode falar em uma religiosidade cibernética, formato para a expressão da fé surgida com o avanço da internet e das novas tecnologias. Basta ter uma conta sem custo nas mais populares redes sociais como Facebook ou Twitter e o espaço está garantido para a livre manifestação. Nessa igreja virtual, tradições e doutrinas sofrem o efeito da relativização. Segundo ela, questionamentos são feitos a todo tempo, doutrinas e posturas teológicas contrárias a perspectivas denominacionais são pregadas. No entanto, a difusão de heresias não parte apenas do rebanho. Muitos pastores cientes do potencial das redes utilizam a ferramenta como extensão ilimitada do púlpito. Não há nenhum outro grupo no Brasil com mais poder de mobilização na rede social do que os evangélicos. E a afirmação vem novamente entre aspas aqui, há um enorme poder multiplicador e as notícias entre nós se propagam rapidamente afirma o blogueiro Danilo Fernandes do site Genizar. Eu apresento aqui esta matéria para ouvir os companheiros também sobre essa perspectiva que aqui está esse essa esse cruzamento de dados apontando o crescimento das redes e a migração entre as igrejas e até a diminuição dessa filiação nos modos que aqui são apresentados. Além disso, esse ambiente cibernético dessa manifestação religiosa que permite que pessoas coloquem posicionamentos absolutamente antagônicos ao que ensina a Bíblia, mas apresentando de uma forma tão convincente, às vezes tão tão firme e tão violenta que gera aí um impacto muito grande para o entendimento ou a falta dele neste assunto. Que pensam vocês? Aí a falta do conhecimento é que vai levar o povo à destruição, né? A gente está falando aqui desde o início, né? Sobre a tecnologia, a internet e a gente pode usar essa arma a nosso favor, sim, mas pode se tornar uma arma fatal na mão errada. E aí a gente vê aí a reunião de várias pessoas nos grupos, né? Como foi falado, formando grupos religiosos e até mesmo se contentando em servir ao Senhor só na internet, só em casa. Quando a Bíblia diz que é muito bom, agradável, está em comunhão e a gente não pode perder isso que o Senhor tem nos ensinado, né? A cada dia, a cada dia. E o que eu penso, irmãos, é que a gente está vivendo assim um momento muito perigoso do Evangelho, um momento muito perigoso do Evangelho, porque a heresia fica muito fácil de ser pregada e de ser ensinada e aprendida, né? E as igrejas precisam ter a responsabilidade de ensinar o Evangelho genuíno a cada dia. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é o conhecimento. A gente tem, precisa passar para as ovelhas, para a igreja, o conhecimento real da palavra. Na verdade, J.R. vai concordar comigo, tenho certeza dos colegas também, e a colega, não é isso? É que nós não pastoreamos mais o nosso rebanho sozinho, e nem com os nossos, ou com o nosso ministério, nós pastoreamos com o pastor da televisão, né? Da, dos pronunciamentos de internet, de internet, dos YouTubes congestionados de mensagens pregadas, então a gente está vendo isso acontecer, e como quem fala assim não vive com o povo, e como quem fala pela internet, tem sempre na internet mensagens assim, tipo, aquelas adocicadas de apenas esperança e de autoajuda, a gente não, a gente tem que doutrinar o povo, ensinar o povo, apontar o pecado, né? E que o pecado pode ter consequências graves, não só que Deus no dia seguinte perdoa, e agora mesmo ouvindo a estatística aqui da Marcela, eu fiquei impressionado, porque falou de pessoas convertidas, e eu acho que conversão hoje está sendo muito confundido também, conversão é eu aceitar o governo de Deus sobre a minha vida, então como é que alguém que aceita o governo de Deus pode acreditar que pode ser crente sem amar o próximo? Se uma das características do governo de Deus na minha vida é obedecer a palavra que diz, amai-vos uns aos outros, como eu os amei, né? Amai-vos, entrando essas coisas. Então a internet, ela está sendo prejudicial por causa daquilo que ela está trazendo, quando eu digo, no, no, na palavra, no artigo que o JTR trouxe pra nós, de que nós nos pastoremos sozinhos e por causa disso as pessoas não escutam mensagem. Esse dia eu estava num encontro de adolescente, um adolescente levantou a música e tinha uma coisa contra mim. Pode falar. Se você fica batendo na gente, tudo quanto é mensagem ali, né? Aí eu fui explicar pra ele algumas coisas sobre isso, mas não é que a gente fica só batendo, é porque o camarada da televisão não bate nunca, né? Não ensina nada. Então, isso está sendo prejudicial. E levando as pessoas, então vou ficar em casa porque eu estou precisando de uma mensagem pra me bota pra cima. Eu estou precisando tirar uma caixinha da promessa pela internet. E aí está gerando isso tudo aí. É claro que a internet se tornou, né? Uma faca de dois gumes. Porque as igrejas, com os programas veiculados pela internet, né? E outros meios de comunicação, visavam alcançar primeiro aquelas pessoas que por algum motivo justo, né? Não estavam podendo frequentar as igrejas. Mas o objetivo maior era de evangelizar aqueles que não eram cristãos. Mas infelizmente caiu na moda, né? E muitos crentes às vezes, é, preferem ficar em casa por questão de comodismo ou até mesmo de frieza espiritual diante da 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 TV ou da do computador, né? Ou outro aparelho lá, se conectando com a internet. Alguém disse assim, de forma muito interessante, né? É o crente virtual assistindo, né? Participando de um culto virtual que virtualmente irá para o céu. Ou seja, a pessoa pode estar até conectada tecnologicamente, mas espiritualmente ela está vivendo ali algo, né? Em que ela está desconectada com Deus. Como o pastor Sidaco falou, né? Então nós temos uma concorrência desleal, porque nem sempre a pessoa vai à igreja para ouvir a palavra de forma correta, ser edificada, ser exortada, crescer no conhecimento e na graça do senhor, mas a qualquer hora do dia e da noite, ela está em contato com outros pregadores, com mensagens que nem sempre são coerentes com o ensino da palavra de Deus. Eu acho interessante é como essa, como pode-se usar a tecnologia para o mal, né? Isso é não sei, nós não seríamos uma uma exceção disso, né? O Jesus começou chamando um por um, né? E o o cristianismo eh eh continuou, a gente tem que ter interação com as pessoas, se importar com as pessoas, ir na praça, falar com as pessoas, eh a a eh se colocar a a disposição até da oposição, né? Um um uma pessoa como Paulo, né? Que estava pregando, né? E as pessoas conferindo o que ele estava falando, né? E até dando oportunidade de oposição. Esse tipo de 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 ferramenta não tem oposição, né? Não tem comunidade, ninguém é comunidade, né? Nós estamos sintonizados, quando eu quero vou lá e dou um clique e deixei de estar sintonizado. O cristianismo chegou até hoje por causa da comunidade, né? E essas igrejas tem uma vantagem de hoje pra amanhã alguém pode arrebanhar mil novos membros, mas quem são essas pessoas? Vindo das outras igrejas, né? Igrejas que se enchem com muita facilidade e certamente não vão contribuir porque não tem base, né? Não tem a base do evangelho, não imita Jesus, não imita os apóstolos, não imita a a igreja, a os heróis da igreja, né? As pessoas estão ali só. Não tem uma cruz pra carregar. Não tem uma cruz, não quer renúncia, não quer o contraditório, né? E certamente vai trazer dificuldade pra nós. Esses são dados que nós temos que conviver com eles da realidade que aí está, que nos traz exatamente no foco, que é o nosso assunto de hoje, né? É a o problema de amizade é o problema com de relacionamento. Você pode ter redes de relacionamento sem ter relacionamento algum, infelizmente. Você pode se relacionar com muita gente e não está se relacionando profundamente com ninguém. Um ouvinte aqui diz, a gente anda pela rua, as pessoas andam de cabeça baixa, com fones de ouvido, não se relacionam, não se olham, por isso que o pastor falou que está faltando olho no olho, o amor está esfriando e é verdade, claro que tem gente que fala, tem gente que fala com poste, oi aí poste, bom dia, é ou não é? Tem gente que tem uma habilidade pra falar, mas não está se relacionando, só tá falando, não não tá pronto pra pra ouvir. Então, a gente precisa investir nisso, porque o que o ouvinte tá dizendo é o seguinte, olha, a falta de amizade pode apontar um problema de autossuficiência, a pessoa está se sentindo suficientemente pronta, sem necessitar de um relacionamento, o que que isso gera na questão da autossuficiência espiritual? Este é um impacto que produz, se reflete, que aponta, que sinaliza a questão da autossuficiência espiritual ou não? O que é que vocês acham? Eu acho que está vinculado, inclusive, com essa história de ficar em casa, porque se eu me basto, eu não preciso ir à igreja pra me comunicar e ter comunhão com os irmãos. E a Bíblia diz, não deixando as congregações, a palavra ali é igreja, é corpo mesmo, né? Como é costume de alguns. Então, se eu me basto, se eu sou autossuficiente, então eu posso ficar aqui, ligo a minha televisão, vejo o meu culto, eu vejo o meu pregador favorito, essas coisas todas. E isso me dá prazer. E como a igreja, infelizmente, muitos estão trocando a alegria por entretenimento, então, estão confundindo a alegria, isso passa a ser entretenimento, que dá um certo prazer, mas a alegria do senhor, que caracteriza o culto, a presença de Deus, e a gente está com os irmãos, abraçar os irmãos, olhar nos olhos dos irmãos, é que está indo embora definitivamente. Por isso, a autossuficiência gera esse isolamento, e esse isolamento acaba gerando autossuficiência, porque o cara vai dizer, eu tô isolado, mas eu me basto. Eu e o meu computador. Aí tá o reflexo da pesquisa que a Marcela acabou de falar. No meio evangélico, né? A maioria não acredita em verdadeiras amizades, isso é, é contraditório ao evangelho, é o que a gente precisa viver. Exatamente. O que a gente precisa viver. Joté e meus amigos aqui, a gente, meus amigos. Meus amigos. É, eu fui pastor da Mônica. Se dá que foi o pastor. Eu que te batizei, Mônica? Não, não agiu. Então, quando eu fui ordenada pastora, e chegou uma pastora logo, logo em seguida, ao meu lado, e me para me parabenizar pela bênção. E ela me trouxe um ouro ali, na hora. Ela falou assim, aí, tá preparada? Eu pensei que ela ia falar da obra, né? Do trabalho que as ovelhas dão, tipo assim, né? Ela tá preparada? Eu falei, pra quê? Pra não ter mais amigos? Essa foi a pergunta que ela fez pra mim. Eu me espantei com a pergunta dela. Eu falei, por quê? Não, porque pastor, pastora, não tem amigos. Eu falei assim, então eu vou ser a exceção da regra, porque eu quero ter amigos, eu tenho amigos e vou continuar investindo em amigos. Então, pra você ver como a pesquisa é tão real. Eu vivi isso alguns anos atrás. Que ouvinte de Belfort Rocha dizendo, infelizmente, tá cada vez mais difícil acreditar em amizade fora e dentro da igreja. Eu já me decepcionei muito com amizades e duas amigas que me traíram duramente são da casa do senhor. De Itaboraí, ouvinte dizendo, estou precisando muito de ajuda. Minhas cunhadas não querem minha mãe nas suas casas. Meus irmãos obedecem a elas e isso tem sido motivo de discórdia, porque eu não aceito essa falta de amor por uma mãe de noventa e dois anos. Por esse motivo eu não quero amizade com ninguém, já que até meus familiares me ofendem. A cada dia construo uma redoma ao meu redor. Meu marido me convidou para passar o Natal na casa da família dele, mas eu não quero. Prefiro ficar em casa com meu esposo, filho e Deus. Pergunta nossa, estou agindo errado, diz ela. Eu diria, é uma reação natural, né? Ao momento em que ela está vivendo. Até para se preservar mesmo. É, para se preservar, não é o ideal. O ideal seria que ela se relacionasse com a família, mas não está havendo ambiente. Então, eu diria, momentaneamente, né? Ela está agindo corretamente. Ela deve procurar depois, desfazer essa redomba, essa barreira, para tentar estabelecer um relacionamento melhor com a família. Da Chatubo, outro vinte, dizendo a palavra de Deus, nos dá vários exemplos de amizade. Uma vez na aula da igreja, a líder perguntou se existe amizade verdadeira e todos disseram que não, muito menos dentro da família. Então, o que eu vejo é que quando a pessoa não acredita em amizade verdadeira, ela também não acredita no que ensina a Bíblia. Por isso que eu falei, não é? É contraditório a palavra, ao governo de Deus, sobre a nossa vida, né? Nós temos que continuar acreditando na comunhão dos santos, dos irmãos, das amizades sinceras, ainda que saibamos que nem sempre isso tem acontecido, nem sempre tem em escala tão grande como deveria. É. No meio do corpo de Cristo, mas que existe. Parece que a, parece que a pessoa está confundindo a seguinte coisa, você já se decepcionou com alguém? Sim. Você acredita em amizade verdadeira? Não. Tá certo? Parece que tá uma uma conexão e às vezes essas coisas não são conectadas. Decepção, ser traído por uma amizade, isso vai acontecer, isso não quer dizer que não exista, é porque a gente faz aquele, aquele, aquele ambiente, né? Você olha pra pessoa de aquele ali, aquela ali é minha amiga, meu amigo, para sempre. Aquela pessoa que você estabeleceu e que você colocou como alvo pra poder dizer se esta é uma amizade, aquela pessoa te decepcionou, você diz eu não acredito em amizade verdadeira. Não é porque a gente se decepcionou que a gente não vai conseguir achar alguém que seja verdadeiro na sua amizade, nem que seja eu mesmo, porque se eu não acredito em amizade verdadeira, eu estou dizendo que ninguém pode acreditar em mim. Tô certo aqui no raciocínio? Claro. Se o raciocínio, se o raciocínio, se a palavra é só, eu não acredito em amizade verdadeira, eu estou dizendo pras pessoas, não acreditem em mim, mas se eu digo eu acredito, pelo menos em mim, você pode acreditar, né? Se a pessoa nem ela acredita nela, se nem ela acredita nela, aí eu acho que é melhor também não acreditar, né? Se nem ela não acredita nela. É a mesma lógica, Jotair, daquele que se acha autossuficiente ou entende que pode haver autossuficiência, né? A suficiência é comparação, né? Como é que eu posso saber se eu sou, se eu não sou, se eu não comparo com ninguém? O autossuficiente, ele não compara com ninguém, então ele, isso é uma falácia, né? Além disso, eh o ensino da escritura é de que nós precisamos do outro, né? Eh esse esse modelo de religiosidade eh televisiva e pela pelos meios de de comunicação, né? Eh 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 nos exime do sacrifício, né? Então por esse modelo ninguém vai ter que ser como Estevam, eu tenho que me amoldar todo mundo independente de estar certo ou está errado. Então é uma religião sem sacrifício, é uma religião sem renúncia, é uma religião sem exemplo, né? E é simplista, né? Eu tenho a decepção, não acredito mais em ninguém, né? Isso é uma é uma uma razoada de criança, né? Porque o maduro, isso não é eu, eu vou quem sabe ser mais exigente, eu vou prestar mais atenção, mais seletivo, agora dizer que por uma decepção eu já generalizo, ninguém presta, ninguém é, não existe amizade, né? Isso é simplista. Olha aqui um ouvinte dizendo, olha, eu já fui muito decepcionada, mas continuo acreditando que ainda existem pessoas que cumprem o mandamento de Deus que é amar. Outro ouvinte dizendo o mundo está muito frio mesmo, gente, eu não desisto porque o amor supera tudo e o amor está escasso. As pessoas, outro ouvinte, vivem eh escolhendo amizades, muitas vezes só existem amizades interessadas, hoje em dia se tem valor quem tem algo a oferecer, isso é muito triste, sobre a questão de internet aqui ó, televisão, internet, nada me impede de ir a minha igreja, a minha prioridade é ouvir a palavra de Deus e rever os meus irmãos. Outro ouvinte conheço e também não acredito, pois existe muita falsidade também na igreja, por isso me afastei de muita gente, diz aqui ouvinte, outro dizendo, eu acredito sim, eu tenho uma amizade de muitos anos, alguém que foi padrinho do meu casamento e é nosso amigo aqui até hoje, ou seja, você tem bons exemplos, né? E você tem exemplos ruins, que não tenha dúvida que eles vão existir. Como tudo na vida. Como tudo na vida, né? O problema de alguém ou de alguns é de ter tido uma decepção e tornar esse fracasso como definitivo na vida. É. Então daqui pra frente, ó, eu sintetizo assim, não existe amizade. Se fecha totalmente. Né? Não existe amizade sincero, é aquela coisa de definir, né? Entretanto, isso aí contraria o princípio da palavra de Deus, porque afinal de contas, como disse o pastor aqui, eh, as pessoas sozinhas, elas não se avaliam com outras, não se confrontam e esquece da palavra que diz carregar as cargas uns dos outros, mas quando eu tô sozinho, é o suficiente, eu não tenho que carregar a carta de ninguém, eu não tenho que confrontar ninguém, eu tô dentro de casa, se eu tô assistindo a mensagem, mas se der vontade de tomar uma Coca-Cola, eu tomo, né? E não tem ninguém em volta pra eu me confrontar ou se eu confrontar. Portanto, eu não carrego a carga de ninguém, nem ninguém é minha. E o resultado disso é esse isolamento desnecessário e que não pode ser castrador de possibilidades de novas amizades que surgem. É claro que não pode haver amizade perfeita, porque o ser humano é imperfeito, por causa da presença do pecado, mas há amizades profundas, relacionamentos sólidos, né? E eu sempre vejo o exemplo de Jesus em relação à amizade dele com os discípulos. Ele passou várias decepções, né? Judas que o traiu, Pedro que o negou, depois Tomé que não creu na ressurreição dele, mas a Bíblia diz e tendo-os amado, amou-os até o fim. Então Jesus tinha toda a razão pra dizer, eu não quero mais saber de amizade, falando como verdadeiro homem, né? E verdadeiro Deus que ele era. Parece que no momento mais crítico, a pessoa tem aí razões suficientes pra dizer, ah, eu não quero mais ter amizade com ninguém. Um momento mais crítico, momento que é imediatamente após uma crise, um problema sério, mas não se pode permanecer nesse estado durante muito tempo. É necessário que você busque forças em Deus, porque na gente mesmo vai ser difícil a gente encontrar, buscar forças em Deus para renovar, para buscar a graça de Deus e e buscar realmente reatar este relacionamento com a graça do senhor, se assim for eh viável, possível, mas também estabelecer novos relacionamentos com base nessa serenidade. É verdade que a Bíblia diz que maldito homem que confia no homem, mas também não quer dizer que você não pode ser amigo, aí a diferença é você confiar no homem e não em Deus. Há pessoas que transferem para o homem a confiança que deveria ser depositada em Deus. Não é isso que nós estamos falando aqui quando se trata de amizade. Também não é isso que o texto fala. Então, não transfira para uma pessoa aquilo que é devido a Deus, mas também não retire da pessoa aquilo que se espera dela. Uma delas foi dito aqui agora pelo reverendo Isaías, imperfeição, assim como você e eu. Você está ligado no debate noventa e três com J. R. Vargas. Pesquisa noventa e três. Você conhece pessoas convertidas que não acreditam na amizade, a gente encerra por telefone com cinquenta e dois por cento dos nossos ouvintes dizendo que conhecem e no nosso site sessenta e nove por cento deles também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui na nossa pesquisa noventa e três de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente. Estamos juntos no debate noventa e três. Ouvinte dizendo infelizmente não posso dizer que sou um exemplo de cristã. Atualmente a minha vida financeira está me tornando um exemplo a não ser seguido. Sou proprietária de um mercadinho que está em crise e com isso eu pago tudo atrasado gente. Não consigo deixar as minhas contas em dia e sei que estou envergonhando o evangelho. Já não consigo mais olhar ninguém nos olhos. Tampouco tenho ideia de como salvar a minha família deste caos. O que fazer quando a crise financeira bate a nossa porta, hein? Como louvar a Deus e falar do seu amor quando não conseguimos cumprir com nossas obrigações financeiras? O que fazer para que as finanças não destruam minha família? Como administrar com sabedoria o nosso din-din, hein? Apesar da crise, das crises, você está com suas contas em dia? Conta, conta pra ninguém não, só pensa, responde, silêncio aí. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate noventa e três, muito obrigado aqui aos nossos debatedores de hoje, pastor Armando Sidaco, obrigado, um forte abraço, meu irmãozão. Um forte abraço, um prazer voltar aqui, JTR. Um beijo lá pro meu povo, pra minha esposa, meus filhos, minhas netas, Deus abençoe a todos. Benção puríssima, muito obrigado, pastora Mônica, Cristina. Eu que agradeço, um beijo pra todos aí, os meus amigos que estão ouvindo, beijo pra vocês, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tenho amigos e uma pessoa que é amiga, graças a Deus. Então, beijo pra todos, comunidade evangélica Nova Unção, estamos juntos aí, dia seis e sete, cenu na rua, festa de rua, estamos juntos. Quero mandar um grande beijo também pra minha tia Ruth, da PIB de Coelho da Rocha, que fez aniversário ontem, e o meu genro Igor, que é aniversariante do dia. Beijos. Pura, maravilha, parabéns, reverendo Zaires, obrigado, meu irmão, abraço. Obrigado a você, JTR, obrigado aos debatedores, eu quero mandar um abraço carinhoso aos seminaristas do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro. Tem prova essa semana? Não, já passamos por essa fase. É mesmo, eu achei que o senhor ia dar uma dica, uma senha. Agora é a fase de expectativa em relação às notas. Meu Deus do céu, olha aí, Deus abençoe, obrigado, um abraço na turma lá. Muito obrigado, pastor José Magalhães. Foi um prazer ter estado aqui e recordo nesse momento que a igreja passou por diversas crises e uma delas, nessa ela construiu credo, quando ninguém crê, ela foi dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, ela crê na igreja. Nós queremos continuar crendo na amizade, crendo nas pessoas, né? Um abraço a minha igreja, a metodista em vista alegre, a todo o povo do senhor e a minha família. Amém. Palavra muito boa. Muito obrigado aqui a Jurema, Renata, também aqui a Bel, a Emily, Joelma, Ana Lúcia, Gedson, Edilene, Tatiane, Noemi, Ana Rosa, Alzimar, Amalu, Alano, Felipe, a Carla, Erislene, a Fátima Araújo, o Djalma, a aqui também, obrigado aqui a Dayana, a Cátia, a Drica, o Cláudio, o Estevam, a Dilson, Maria, obrigado a Aline, Sônia, Tatiane, Antônio Carlos, a Vanessa, a Flávia, a aqui também a Patrícia, muito obrigado pelo carinho de vocês e a participação aqui no nosso Facebook da noventa e três FM. Vamos orar juntos, minha gente, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Temos muito a agradecer ao senhor, vamos agradecer pela nossa vida, vamos agradecer por alguns amigos preciosos que você tem, vamos agradecer por pessoas importantes na nossa vida, lembra aí, lembra de alguém importante na sua vida, lembra de alguém que esteve presente numa hora em que você precisou, essa é uma boa hora de descobrir quem são os amigos, quando a chapa esquenta, quando entorna o caldo, hein? Vamos lembrar de pessoas importantes nas nossas vidas, vamos agradecer, agradeça a Deus, lembre dessas pessoas, agradeça a Deus e de preferência, após a nossa oração, declare isso a pessoa, ligue pra ela, mande um e-mail, escreva, converse, fala no Face, usa a rede positivamente, mas não deixa de falar, não, aproveita um dia, olho no olho, diga, olha amiga, olha amigo, você foi muito importante, ainda que a pessoa tenha se afastado por motivos diversos, inclusive físicos, geográficos, existem motivos pra você agradecer por quem foi seu amigo e sua amiga naquela hora e para de reclamar de quem deixou de ser, vamos agradecer por aqueles que são e vamos ser melhores amigos com a graça do nosso Deus, também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo àqueles que estão com seus corações enlutados, que precisam tanto, tanto, tanto da graça do senhor. Pastora Mônica, vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por tantos e tantos e tantos motivos, ó Pai, e agora, ó Pai, nós queremos colocar em tuas mãos todos esses pedidos que foram feitos agora pelo teu servo, que o teu espírito consolador, aquele que conforta, aquele que abraça, aquele que consola, venha estar operando nessas vidas e te peço também, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, estar atentos aos teus mandamentos a cada dia e que venhamos estar nós mesmos despertando, ó Deus, no nosso interior, a vontade de criarmos laços, de fazermos amizades verdadeiras, lembrando, Senhor, que o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro amigo e esse não falha nunca. Pai, abençoe todos que estamos ouvindo e dê a eles, ó Deus, a oportunidade de conhecer-te, ó Deus, como tu queres ser conhecido. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três.